Posso te amar como um louco, mas desse amor vai estar muito pouco. O que nem sempre é paixão, vai superar a razão, posso te amar como um louco, então. A razão me aconselha, alerta e pede, a calma, a honra, o senso e a luz. Pois bem, tudo que a vida concede vai ser bom para quem percebeu isso. Te amo, te sonho, te quero, reclamo, componho e espero. Não canso, procuro e aguardo. 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 Legenda Adriana Zanotto